Bom dia a todos. Vamos dar início às comemorações ao dia 11 de agosto, evento regional das subseções da Baixada Santista e Vara do Ribeira. O AB Betioga, o AB Cubatão, o AB Guarujá, o AB Iglape, o AB Itanhaém, o AB Jacopiranga, o AB Miracatu, o AB Pernique, o AB Praia do Rio, o AB Santos e o AB São Vicente. Com a palestra do eminente professor doutor Cristiano Chaves de Farias, que irá discorrer sobre o tema Nova Execução de Alimentos à Luz da Nova Jurisprudência do STJ. Convidamos para concorrer à mesa doutor Rodrigo de Farias Julião, presidente da UAB Santos, doutor Rodrigo de Farias Julião, presidente da UAB Betioga, convidamos também o palestrante, professor doutor Cristiano Chaves de Farias, doutor Rodrigo de Farias, vice-presidente da UAB Betioga, diretora-secretária-geral da UAB Santos, doutor Rogério Vassili José, diretor-secretário-adjunto da UAB Santos, doutor Rafael Meirelles de Paula Alcedo, diretor-presoreiro da UAB Santos. Dando continuidade à composição da mesa, convidamos o doutor Cid Mário Zéio de Oliveira, conselheiro estadual, doutor Tiago Cristina de Mello Líder, conselheiro estadual, doutor Bauer Bertrand de Abreu, presidente da UAB Itaiaem, doutor Conselheiro Estadual, doutor Eduardo Clima, presidente da UAB São Vicente, doutor André Luiz Simões Andrade, conselheiro estadual, doutor Eugênio Carlos, conselheiro estadual. Registramos também neste momento as seguintes presenças, doutora Angela Patrícia Menevomite, diretora de Junta Cultural da OAB dos Advogados do Brasil, subseção Santos, e doutora Marta Negro de Carvalho, diretora-secretária-adjunta da OAB dos Advogados do Brasil, subseção de Bertiola. Registramos também a presença dos representantes das comissões da UAB Santos, doutor Inês Maria Tos, presidente da Comissão de Apoio às Vítimas de Violência, doutor Edra de Moraes Pestana Júnior, presidente da Comissão de Conquenze, doutor Ézio Lescreque Filho, presidente da Comissão de Conquenze, doutor Joaquim Pedro Pereira Barbosa da Silva, membro da Comissão de Direito Civil, doutor Rodolfo Robalo Gonzales, secretário da Comissão de Direito do Idoário, doutora Letícia de Rivelo Gomes do Nascimento, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, membro da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, doutora Gabriela Soldano Garcês, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas, doutor Divanir Machado Neto Tucci, presidente da Comissão de Ética e Disciplina, segunda turma, doutora Larissa Carolina Silva Paz, presidente da Comissão do Jovem Advogado, doutor Elton Periga dos Santos, presidente da Comissão de Segurança Pública, doutor Guilherme de Oliveira, presidente da Comissão de Startups e Inovação, doutor Maris, vice-presidente do time de futebol da UAB Santos e doutor Wagner Luiz Mendes, presidente do time de futebol máster da UAB Santos. Doutor Maris, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, passo neste momento a falar para o doutor Rodrigo de Farias de Ribeirão, presidente da UAB Santos. Bom gente, muito boa tarde a todos, a todas, um dia muito especial para nós, 11 de agosto, dia de valorizar ainda mais a deslocação regional aqui, devidamente representada por todos os colegas, presidentes de sucessões, conselheiros, presidentes de comissões, ou seja, todos aqueles que nos ajudam no dia a dia de valorização, não apenas de toda a classe, mas de toda a sociedade. Com muita alegria, tivemos a oportunidade de realizar esse evento na forma que tivemos aqui, com os colegas que estão nos acompanhando aí também via internet, com muita alegria receber novamente nessa casa, doutor Cristiano Chaves, que eu já tive a felicidade e a oportunidade em outras falas, tenho certeza que será mais um aprendizado para todos nós, então doutor Cristiano, e não... Obrigado mais uma vez por um convite, agradecendo aqui a nossa querida doutora Angela Guiz, uma das responsáveis por esse evento, não posso deixar de agradecer a toda a minha diretoria aqui presente, e falar ao doutor Cristiano que no momento que nós estamos passando, estamos agora novamente num momento de transição, realizando as nossas atividades aqui no modo híbrido, lembrando que o mundo parou, mas a advocacia não parou, e não pode parar, né, todos nós aqui conseguimos durante... ...atender todos os advogados e também toda a sociedade, inúmeras realizações, um momento de maior dificuldade para todos nós, então fica aqui, em nome de toda a classe, nossos sinceros agradecimentos e honrados mais uma vez, com a vossa ilustre presença. declarados na data de hoje, peço que todos de pé possamos e cantamos o hino nacional. Muito obrigado. 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 Amém. 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 Seguimos com a apresentação do palestrante dessa tarde. Doutor Cristiano Chaves de Farias, promotor de justiça do Mestre em Ciências da Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito e do Complexo de Ensino Renato Saraiva. O doutor Cristiano discorrerá sobre o tema Nova Execução de Alimentos à Luz da Nova Jurisprudência do STJ. Com a palavra, registramos nesse momento a presença do doutor Cristiano Batista de Menezes Filho, presidente do Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira, representando neste momento a diretoria das subseções já nomeadas. Registramos também a presença do doutor Rafael Simões Filho, diretor tesoureiro da UAB São Vicente, doutora Carolina, direitos da pessoa idosa da UAB Santos, doutor César Hipólito do Rego, presidente da comissão do estagiário da UAB Santos e doutor Rafael Lousano, diretor adjunto executivo. O doutor Gonçalo, por gentileza, convidamos o doutor... Repetindo o tema que o palestrante doutor Cristiano Chaves de Farias discorrerá, Nova Execução de Alimentos à Luz da Nova Jurisprudência do STJ. Com a palavra, doutor Cristiano Chaves de Farias. Muito boa tarde a todos. Antes de mandar, eu queria pedir licença para falar em pé, porque eu acho que eu sou hiperativo. Eu não tenho certeza, mas eu também acho que eu não fui diagnosticado a tempo. Por isso, eu não consigo falar... É uma honra enorme participar desse evento. Mais do que isso, é uma honra enorme estar aqui em Santos, uma vez mais na UAB, num dia tão relevante para o exercício da cidadania, para o exercício das liberdades. E a história revela que a UAB e a advocacia brasileira têm sido sempre um referencial na afirmação das liberdades e da cidadania. Para mim, é uma enorme honra participar desse evento, justamente no dia de hoje. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, agradecer ao presidente pela deferência. Também, fazer um agradecimento à doutora Ângela. Nós tivemos um grande orador no Brasil, que foi o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, nos seus sermões, famosos sermões, ele é um grande orador. E tem uma parte desses sermões, que recentemente até foram reputados... A atenção que o que o homem não pode ter é a gratidão. Então, eu queria começar agradecendo ao UAB pelo convite e à doutora Ângela pela paciência, que conseguiu ajustar para eu estar aqui hoje, nos meus horários, com uma agenda muito complicada. E eu tive audiência hoje de manhã, online, para conseguir dar conta de tudo isso. E eu agradeço a generosidade e o cuidado que o doutor Ângela teve. E dizer, colegas, que eu queria pedir a todos boa vontade com o nosso tema de hoje. Boa vontade por quê? Nós vamos falar de um tema que integra o cotidiano, a atividade jurídica de todo aquele que lida com as varas de família. Execução de alimentos, sem medo de errar, é, hoje, uma demanda que traz consigo, talvez, o maior volume de ações em tramitação. E, curiosamente, para uma ação de execução, uma notícia preocupante. É um número quantitativamente alto, mas com resolutividade baixa. O que gera para nós, claramente, um paradoxo. E aí, eu queria pedir licença a todos para que nós possamos estabelecer uma premissa metodológica para o nosso encontro de hoje. A premissa é, nós vamos ter de respeitar aquela máxima que diz que vocês, cada um de vocês, hoje, precisa estar despidos dos seus conceitos prévios. Os conceitos prévios aos quais eu me refiro, e podem observar que eu inverti a ordem da palavra propositalmente, porque dizer, nos dias de hoje, que alguém tem um preconceito já é quase um xingamento. Então, para não dizer que cada um de nós tem, embora tenhamos, sim, eu queria dizer que, vamos, façamos assim. Tiremos de nós os nossos conceitos prévios. Porque, nesse ponto, nós precisamos lembrar, sobre o Código Civil de 16, sobre aquele monumento que foi o Código Civil de 16, nós tínhamos, claramente, um grande desconforto na execução de alimentos. Enorme desconforto. E a advocacia, o Ministério Público, a magistratura, as defensorias, todos reclamavam com o legislador sobre a ineficiência da execução de alimentos. Com certeza, todos os colegas aqui e em casa, hoje, vão lembrar. 732, 733 do CPC. E há de se encontrar um jurista que não recebeu a intimação do juiz dizendo assim, doutor, escolha aí, é 732 ou 733? A sua execução é com pena de penhora ou com pena de prisão? E, no final das contas, nós não sabíamos muito bem o que dizer para ele, porque nós tínhamos medo de dizer, olha, eu quero a penhora, porque eu quero receber o dinheiro. Mas isso me dá um medo danado, porque se não achar nada para penhorar, então agora eu vou ter que extinguir essa execução e começar tudo de novo para aprender? Então, aquele sistema era ineficiente, claramente, altamente formalista, e isso gerou, evidentemente, uma necessidade de mudança de percepção. Então, veio o CPC. E o CPC veio exatamente para alterar essa percepção. Me permitam começar a noite, então, colegas, e já com o nosso pacto ajustado de que será sem preconceito, ou seja, você tirará de você o que você aprendeu. Eu estou lembrando de um conterrâneo meu que talvez trate isso muito bem, que é o Caetano Veloso. Ele diz assim, é que nasci ou achar feio o que não é espelho, e a mente apavora o que não é mesmo o velho. Nós temos dificuldade de encontrar o novo. Nós temos muita dificuldade de nos despir do conhecimento que já temos. Agora, eu me lembro de um outro, um outro grande educador. Para o nosso orgulho, ele é de língua portuguesa. O Boaventura de Souza Santos, que tem uma outra frase simbólica e muito forte e propícia para a nossa noite de hoje. Boaventura diz, é muito mais difícil ensinar para quem sabe do que para quem nada sabe. Porque o problema de ensinar para quem sabe é que nós precisamos desconstruir o conhecimento para construir de novo, o que é muito complicado. E eu já advirto a todos, é exatamente o que nós vamos passar hoje. Nós precisamos desconstruir para construir um novo conhecimento. Então, me permitam começar a noite contando uma história que envolve a advocacia brasileira. Enquanto o projeto que se transformou no Código de Processo Civil 2015 e tramitava, ganhou tramitação na Câmara e sorteou-se um relator e um deputado, curiosamente, do Estado da Bahia. E um deputado do Estado da Bahia que foi escolhido como relator por um dado importante. Ele era advogado. E ele era advogado e o escritório dele, lá em Salvador, só trabalha na área de família. Então, é um advogado brigando na área de família. Um advogado que conhecia e que, então, convidou os professores que colaboravam com a criação do novo CPC. Convidou a uma reunião e, então, exortou a eles. Ele disse, olha, eu estou achando ótimo tudo que vocês estão fazendo, só tenho um compromisso que é o único pedido pessoal da relatoria. E os professores ficaram olhando para ele e dizem, essa relatoria só tem um para trazer. E os professores perguntaram, qual é o pedido? É execução de alimentos. Tem que mudar tudo. Tem hora em prisão, 732, 733, já funciona. Então, os professores criaram um novo sistema de execução de alimentos. E esse novo sistema funciona de uma forma curiosa. Cabe ao credor escolher qual o procedimento pelo qual irá executar o seu crédito, efetivar o seu crédito, oriundo, detalhe muito importante, de decisão judicial ou de título executivo extrajudicial. Outro problema, porque muitos juízes do Brasil não decretavam a prisão dos alimentos decorrentes de títulos extrajudiciais. E não nos faltam títulos extrajudiciais. Acordo de divórcio no cartório, aqueles acordos de alimentos referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelos advogados das partes, são títulos executivos extrajudiciais. Pode prender com base no título extrajudicial? E muitos juízes computou? Não, eu não vou prender com base em título extrajudicial, porque esse título não foi formado no Poder Judiciário. Então, o CPC partiu uma premissa. Seja título judicial ou extrajudicial, o procedimento fica a escolha do credor. Então, já saímos ganhando, porque já saímos sabendo que os títulos executivos extrajudiciais com força de lei... Muito bem. Estão todos já agora hábitos por saber a escolha do procedimento entre o quê? Penhora e prisão? Não, colegas. Não. O credor escolherá o procedimento entre o procedimento comum do CPC e o procedimento especial da execução de alimentos. Portanto, nós temos dois procedimentos. O comum e o procedimento especial da execução do CPC. Qual é o procedimento comum? Aquele que cabe para qualquer outra execução. Qualquer outra execução pauta-se por um procedimento comum. Esse procedimento comum que permite a penhora, que permite constrição, tutela específica. Curiosamente, ele não permite prisão. Então, se o credor se valer a utilizar esse procedimento comum, aquele que está de vivo, ele não pode requerer a prisão. Quero crer que, considerada a peculiaridade, considerada a importância desse título, os alimentos, uma obrigação tão diferenciada que é a única hipótese no sistema jurídico que permite a prisão civil. Então, considerada essa característica e particularidade, quero crer, o credor não escolherá esse procedimento comum. Ele escolherá o procedimento especial. E aí, claro, todos agora vão pensar, mas o que é que esse procedimento tem de especial? O que ele tem de especial é, de saída, é o mais célebre, expedito e, em tese, no plano das ideias, o procedimento mais bem aparelhado de mecanismos, técnicas de tutela. Então, vamos lá. Mas, Cristiano, o que são essas técnicas de tutela? É que o procedimento especial da execução de alimentos... Percebam que eu estou ensinando o procedimento especial, porque só existe um. Só existe um procedimento especial. O outro é o comum. O outro é o comum. Então, procedimento especial. E o credor inicial disse, juiz, eu estou escolhendo um procedimento especial. Pronto. Aí, um único procedimento com diferentes técnicas processuais. E o que são as... Aquilo que o credor... ...para efetivar o seu crédito. Observem, colegas, observem. O procedimento é um, mas as técnicas são plurais. E quais são as técnicas? Caberá ao credor inicial dizer, eu vou querer tal técnica. Mas quais são as técnicas existentes? São três. Meus amigos, vamos lembrar das três técnicas possíveis? Desconto em folha, penhora e prisão. Caberá ao credor, na inicial, ao escolher o procedimento especial dizer, eu quero procedimento especial com desconto. Desconto em rendimento, com penhora ou com prisão. E verificaremos agora as vantagens de cada uma destas técnicas. A primeira técnica disponível aos credores... Aqui, essas diferentes técnicas estão no CPC. E a primeira delas, desconto em rendimentos. De saída, uma observação. Não é desconto em folha. E muita gente costuma dizer, não é desconto em folha. Não é só de salário, não. É de qualquer rendimento. Um exemplo. Um exemplo, o devedor de alimentos, ele tem aluguéis. Aluguéis são rendimentos. O juiz pode perfeitamente determinar o desconto incidente naqueles aluguéis. Então, atentos, não é desconto em folha de pagamento necessariamente, mas em rendimentos. Nesse ponto, a maior vantagem que o CPC escolher essa técnica é o fato de que ele pode eleger a técnica e dizer, juiz, eu quero executar os alimentos do credor com base no desconto em rendimentos. Mas o desconto em rendimentos, colegas, não é só para a dívida vincenda. É também para a dívida vencida. Então, é possível descontar em rendimento para frente e para trás. Mas é claro que precisava de um limite. E atendendo a uma recomendação do STJ, e aí vocês já observam o número do precedente, este precedente que o STJ afirmou. É possível ter vencida através de desconto em rendimentos. É possível. Mas no limite de 50% dos rendimentos do devedor. Notem, 50% é a soma. É a soma. Ele fazer uma conta, se lhe é vantajoso utilizar o desconto em rendimento, e projetar durante quanto tempo será necessário o desconto, até essa dívida restar atualizada. Então, a partir de um determinado momento, passará a descontar somente a dívida vincenda. Mas durante um determinado momento, a dívida vincenda tem 50%. Eu queria pedir a todos... Lembrar, e é fundamental isso, lembrar a todos sobre a razoabilidade e proporcionalidade. Então, é muito bom a gente pensar nisso, para refletir que esse devedor, por exemplo, ele pode ter outros filhos, crianças e adolescentes. Então, não convém. Não convém o credor da inicial requerer um desconto de 50%. Número um, porque provavelmente o juiz não vai dar. E número dois, porque a depender da força do seu desconto, talvez para o devedor seja melhor desempregado. Desempregado. Então, nessa hora é bom pautar o requerimento inicial, quando se tratar de desconto em rendimentos, pela razoabilidade. Para dizer, olha, façam a conta razoável daquilo que é bacana para o devedor. Por que pensemos juntos? Para o credor, é muito interessante que o devedor se mantenha empregado. Porque enquanto o devedor se mantiver empregado, o credor está recebendo tanto a parcela vincenda, quanto um pedaço da parcela vencida. Obviamente, portanto, ter cuidado, ponderação, prudência no percentual a ser requerido se mostra importantíssimo. Aqui está, colegas, eu repito, a primeira técnica possível ao credor de alimentos quando se tratar de execução de alimentos especial. Mas não é só o desconto em rendimentos, não. Pode, eventualmente, o credor optar por uma segunda técnica, a penhora de bens. A penhora de bens. Eu já estou olhando aqui, estou imaginando já o que cada um deve estar agora a pensar, né? Será que esse cara saiu da Bahia para me dizer que eu vou pedir piora de bens? Eu não vou pedir piora de bens. Eu não vou, por quê? É muito melhor prender, porque aí prendendo aparece o dinheirinho. Piora de bens? Pois é. Gente, eu aprendi isso na força. Eu vou contar aqui um caso que eu passei verdadeiro. Eu quero dizer na doutora Ângela. Eu, a vida inteira, minha carreira inteira, eu fui promotor de família. E no interior da Bahia, eu fui promotor na maior cidade no interior da Bahia, que se chama Feira de Santana. E lá, em Feira de Santana, tinha um processo de execução de alimentos que me chamava muito a atenção. Muito. Era uma execução de um devedor recalcitrante. Recalcitrante. Então, vinha a execução, ele pagava quando já estava tramitando, aí pagava e xinguia, daqui a pouco voltava, e aí eu fui procurar saber o caso, porque aquilo me chamava atenção, e fui conversar um dia assim com os serventuários, e eles me explicaram, o doutor é o seguinte, é simples, é porque esse detetor, esse executado, ele é fazendeiro aqui da região, tem muito dinheiro. Só que ele tem raiva da menina. Por quê? Foram me contar. Ele era casado. E esse filho nasceu, essa filha nasceu de uma relação extraconjugal. E a filha não estava registrada, porque ele procurou a mãe da garotinha e disse, olha, se você não me encher o saco para colocar o nome dela e não me criar nenhum problema, eu pago tudo. E ele pagava tudo. A garotinha tinha tudo, tudo. E a mãe? Porque ele pagava, ele custeava todas as despesas, pagava o que precisava, enfim. Literalmente, ele comprou o silêncio da mãe. Literalmente falando. No entanto, quando a garotinha chegou na adolescência, foi para a escola e tal, e aí já crescendo, ela sentiu falta de ter o nome do pai no registro. E ela dizia assim, olha, só eu que não tenho o nome do meu pai no registro. E ela foi conversar com a mãe, a mãe tentou desestimulá-la, só que chegou num dado momento que a mãe não podia mais controlar, então foi promovida a investigação de paternidade e ele fez o DNA, obviamente deu positivo e o juiz determinou o reconhecimento forçado. E ele então, para se vingar disso, mas agora eu não pago nunca mais, espontaneamente. E ele não pagou mesmo. E eu me lembro até que num dado momento a advogada me comentou assim, doutor, ele se orgulha que ele é um homem de palavra, que ele disse que não vai pagar mesmo, que ele vai cumprir a palavra dele. Muito bem. Então, o que acontecia? Juntava dois, três meses, a advogada executava. E ele pagava na execução. E aí parava de pagar, juntava dois meses e tal. E ela sempre peticionava, ela tem uma professora lá, bem conhecida lá na Bahia, e ela peticionava sempre pedindo penhora. Sempre. E aquilo, para mim, gente, aquilo era uma incoerência, porque na minha cabeça de promotor, tudo era prisão. Quem é um promotor que não pensa numa prisão? Eu não consigo entender o que eu quero aprender. E eu me sentia, de tanto ver aquela execução, porque a gente estava com obsessão, quase que apágica por esse sujeito. Tinha um espírito obsessor em mim, entre eu e ele. Assim, uma coisa terrível. Aí, um dia eu encontrei a advogada no fórum. Aí eu falei, doutora, eu quero lhe falar sobre aquele processo. Pelo amor de Deus, peça a prisão aí, que eu concordo na hora, eu vou falar com a juíza, eu estou lhe garantindo que eu consiga se mandar de prisão. Fácil, fácil, fácil. E ela olhou, e aquilo me deixou fora de mim, porque eu não conseguia entender, porque ela não queria. Aí ela falou assim, doutor, promotor é muito engraçado mesmo, você só pensa em prisão, agora lê o processo e o senhor não lê. Aí eu falei assim, mas que eu não li? Ficou assim, ela falou, não leu. Porque se o senhor lê, se o senhor tinha prestado atenção, por que que eu só peço penhora? Aí eu fiquei curioso, quando eu tinha negociado, ela falou, doutor, ele é fazendeiro. Eu falei, sim, eu só vi. O senhor nunca viu do que que eu peço a penhora, não? Eu falei, não. Aí ela me respondeu, do gado. E a juíza toda vez defere. Aí eu pego o mandado, pego o oficial de justiça, e já começo lá a contar o gado. Eu falei, olha pra aqui, pro estacionamento do fórum. Aí eu falei, mas aqui vai morrer. E ele não sabe. Aí na hora que o oficial de justiça chega, ele paga, e em dinheiro, inclusive os meus honorários. Aí ele olhou pra mim, falou assim, não, não pede nada. Vai na piora que tá atendendo o interesse da credora, da advogada, tá tudo resolvido. E nesse... que a técnica da penhora, a depender do tipo de execução, pode ser uma técnica idônea. E notem, com muito mais efetividade do que a prisão. tem um outro detalhe também pra acrescentar. E aí... Preocupação. A lei do bem de família, o número dela tá aí. É a lei 8.009 de 90. O artigo 3º, inciso 3, permite inclusive, a penhora do bem de família do devedor. O bem de família do devedor pode ser penhorado para o cumprimento de pensão alimentícia, e todos vão dizer aqui. Com absoluta lógica. É, só tem um detalhe. O bem de família do devedor pode ser penhorado no limite da sua ameação. Porque eventualmente, esse bem de família pode pertencer ao devedor em condomínio como cônjuge ou companheiro. Se, por exemplo, aquele bem foi adquirido na constância de um casamento ou de um homem não estável, aquele bem pertence a ele, devedor, e a mais alguém, o seu cônjuge ou companheiro. E aí vem um problema. A penhora só seguirá no limite da ameação do devedor, ressalvar da ameação do credor, nesse sentido. Inclusive, o STJ editou a súmula 1, 3, 4. Essa súmula 1, 3, 4 diz assim, se for feita a penhora de um bem, e está aí o exemplo, pertencente ao devedor de um processo, mas com ameação do cônjuge ou companheiro, esse cônjuge ou companheiro está legitimado para os embargos de terceiros. Então, esse cônjuge ou companheiro pode opor embargos de terceiros para dizer assim, no limite da minha ameação. Agora pensemos todos juntos. Por favor, se permitam e emprestem as suas inteligências a serviço da cidadania e da execução de alimentos. Esse bem de família que nós estamos piorando é um imóvel residencial. E pensem comigo, imóvel residencial é divisível ou indivisível? E o imóvel residencial é indivisível. Não dá para entregar a varanda para um e a sala para o outro, a cozinha para um e o quarto para o outro. Então, pela impossibilidade de divisão, olha o estado d'arte que nós temos hoje. A jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que apesar da lei permitir a penhora do bem, e portanto indivisível não pode penhorar porque prejudicaria a ameação do cônjuge ou companheiro. Esse é o entendimento do STJ. Contudo, e eu tive o cuidado de verificar isso aqui essa semana, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e muitos outros tribunais brasileiros permitem a penhora. Dizeram penhora, penhora, leve a asta pública o dinheiro que for apurado divide. e devolve peraí, se subir, reforma. É. E eu fiquei pensando essa semana, doutor Marcelo, um monte. Tribunais para evitar esse tipo de divergência. e de tanto pensar, eu cheguei a uma conclusão. Tá bom pra todo mundo como está. Pra todo mundo. Por quê? Os tribunais não estão, não estão, determinando essa penhora pra entregar o imóvel ou não, mas pra utilizar como... no cônjuge ou companheiro, pra quem dizer, olha... parte do outro, ou você vai ter que sair de sua casa. ao mesmo tempo, se nós tivermos uma situação... o STJ vai dizer, eu conheço do recurso especial e mudo. Então, pro STJ, tá interessante porque, se, eventualmente, nós tivermos uma situação limítrofe, ele vai resolver e vai dizer, eu garanto a impeorabilidade, não vou deixar, ir à ágica pública. E ele corrige algum eventual excesso. Mas, ao mesmo tempo, ele tá vendo que, se ele, por exemplo, impusesse reconhecer todos os recursos especiais e alterar as decisões dos tribunais estaduais, ele também criaria um grande passivo em relação à obrigação alimentícia. Então, vai dizer, tudo bem, mas e eu que advogo, eu faço o que agora? Use o sistema a seu favor. Se você está advogando pro credor, o máximo, tornar isso uma tese jurídica. Ele não discute prova. Sumula 7. E ele discute tese. Então, se você conseguir transformar aquela questão num debate jurídico, o RESP vai subir e o STJ vai determinar a impeorabilidade. Eu falei do credor, né? Desculpe, do devedor. Então, se você advoga pro devedor, se você advoga pro credor, tente tornar isso tudo matéria probatória. Junta documento, mostra a criança morrendo de fome e tenta dizer, o juiz precisa analisar esse fato, esse fato, esse fato, pra fechar a possibilidade do recurso especial e transitar em julgado no Tribunal Estadual. Então, agora, é a técnica que vai ser utilizada pelos profissionais envolvidos que vai determinar a subida ou não. Essa situação, de fato, é, em linha de princípio, desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um instrumento de reflexão, um instrumento de escolha desta técnica referente à penhora. Colegas, primeiro, desconto em rendimentos. É a primeira técnica. A segunda técnica, penhora, inclusive do bem de família. E, finalmente, a terceira técnica, e essa técnica é a mais conhecida de todos, é, vamos ver se passa, a prisão civil. Pode passar pra mim, então? Agora? Pronto. Aqui, a prisão civil, que é a terceira técnica. Em relação à prisão civil, alguns delineamentos chamam a atenção. Primeiro. Primeiro. Essa prisão é pelo prazo de um a três meses. Em regime fechado, separado dos presos comuns. Um a três meses. Regime fechado, separado dos presos comuns. ... Peraí aquelas hipóteses de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... atenção. Aqui não se aplica. ... 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 seja com base em título executivo judicial, seja com base em título executivo extrajudicial, como é bom. E, em se tratando de título... ...da vara especializada na violência doméstica. Porque lembremos que, lá no conselho da Lei Maria da Penha, há uma possibilidade do juiz, da vara especializada, o criminal, fixar alimentos. E, se o juiz, da vara especializada, fixar alimentos, permite a execução sob pena de prisão. Então, nós temos hoje o STJ, num sentido liberal, num sentido inclusivo, de permitir que se use a técnica da prisão, independente de como se formou o título. Um a três meses, registro fechado, separado dos presos comuns. Eu acredito muito na prisão. Eu falei que eu fui promotor de família durante alguns anos. No interior, 12, 13 anos de minha vida, eu fui promotor de família. E eu vou contar uma coisa a vocês. Eu nunca vi ninguém ficar preso no Estado da Bahia com dívida de alimentos. Ouçam bem. Ouçam bem pra entender o que eu acabei de dizer. Eu nunca vi que eu acabei de dizer. Decretada a prisão, eu vi centenas de vezes. Mas fica preso, porque a prisão civil é um instrumento altamente coercitivo. Altamente. E lá na Bahia, o que acontece, não sei se aqui em São Paulo acontece assim. É que, lá na Bahia, o juiz vai decretar a prisão. Decretou. Se o escrivão eu conhecer, liga pra ele e diz, olha, eu vou até segurar um dia, dois, treino nasce. Mas não vai dar. Então, arruma o dinheiro aí, eu vou te dar uns dias, e aí você me traz aqui, quer ir mandar a prisão. Ele sai, pronto, dá a quitação. Se o escrivão for inimigo, sai na frente de todos os outros. E o escrivão já vira pra todo mundo, tá? Não vai ficar olhando pra janela. Aí fica todo mundo, olha, corre, corre, corre. Aí a pessoa, foi presa, ficou presa. Fica, não. A pessoa, no mais das vezes, no caminho, entre a polícia pegar esse detentor na casa dele, chegar ao complexo policial pra lavar o boletim. Nesse caminho, a família já arranjou o dinheiro, já foi lá e já levou o dinheiro para o meu pai. É isso que acontece. E é nesse momento, inclusive, que eu vejo como o amor de mãe é diferente. Como o amor de mãe é curioso. É a coisa... Nessa hora, você... Pra salvar o filho dela, que é quem está errado na história. Ela sabe que o filho dela está errado. Mas ela nutre, nesse momento, um ódio mortal. Meu, coitado do teto. Às vezes, uma criancinha de eternidade. E a avó tá ali. Olha que absurdo, quer ver o seu pai preso. Foi uma besteira, foi uma prisão. Uma bobagem. Por causa só disso. E você vai aparecer. Mas a avó aparece com o dinheiro. A avó vai aparecer. É nesse momento, então, que me parece muito efetiva a prisão civil. Aqui em São Paulo, o professor Alvaro Vilassa, escreveu um livro. Um livro inteiro dedicado a uma tese que o Alvaro Vilassa sustenta sobre o descalimento da prisão civil do devedor de alimentos. Ele sustenta que aquela mesma lógica que serve para inadimitir a prisão do infiel depositário, serviria também para o devedor de alimentos. E ele diz assim, olha, se o cara tá preso, não tem como pagar, etc. Eu tenho uma ligeira discordância, porque eu lembro muito de uma frase do Iere. Servir para a efetividade. Abstratamente, eu concordo com tudo o que ele diz. Porque, se nós vivemos um momento em que o próprio direito penal utiliza o sistema de prisional como última rácio, parece que, em fato, se no direito penal essa mesma conduta é um perigo de permão potencial ofensivo, como é que você prende no direito de família? Claro que tem a absoluta lógica, mas a efetividade da medida é indiscutível. Uma ordem de prisão funciona, sim, como uma grande força coercitiva para o pagamento. São muito raros os casos em que o devedor cumpre esse prazo. E, sabendo que cumprido, não vai se ver exonerado. Mas, a prisão civil, de fato, é esse grande instrumento. Eu queria até fazer um registro aqui do mundo que nós gostaríamos de viver. Portugal, Espanha e Itália possuem um sistema de execução de alimentos singular. Singular. Mas, é claro que, quando eu contar aqui, pô, coisa boa, não vai dar para cá fazer no Brasil? Quando eu terminar de contar, vocês vão ver se vai dar para fazer aqui no Brasil. A Espanha, Portugal, Itália, criaram um sistema de execução de alimentos governamental. Criou-se um fundo, um fundo que recebe subversão do poder público. Então, é um fundo mantido, fundo para pagamento de credores de alimentos. Então, por exemplo, na Comarca de Santos, tem um devedor que não cumpre a alquilhação e a credícia. O juiz tenta outras medidas, não consegue, o credor vai dizer, o juiz, olha, tentamos isso, tentamos isso. O homem precisa se alimentar, porque ele vai morrer, se não se alimentar. E aí, o juiz dá uma ordem de retirada do valor do fundo. E o fundo vai se subrogar no crédito para cobrar do devedor. Ele vai cobrar como? Através do sistema de compensação de impostos, através do sistema de desconto, quando ele obtiver o rendimento, etc. Vamos ser sinceros, se plantarmos esse sistema, ninguém... Ninguém, um devedor. E outra? Você... Porque expulha um Estado. Expulha! É uma relação que nós... Eu me coloco no bem de cada um. É assim. De vez em quando a gente fala do Estado, você vai dizer que o momento... O Estado não lhe dá nada. E também tributa. Me tira imposto de renda, imposto de transmissão, imposto, 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 e eu não tenho nada. Estou falando do meu filho particular, porque o Estado não me deu. Então, nesse momento, nós não somos o Estado. Mas outra hora é assim. Você, por acaso, recolheu um valor menor, ou recebeu algo, e aí o Estado quer falar, e eu falo, calma, peraí. O Estado sou eu. Mas nós já somos o Estado junto. E eu conto um caso que é verdadeiro, gente, eu vou fazer terapia de grupo. Porque as pessoas que a relação com o escuro, eu tenho na minha família lá, no interior do Bahia, eu tenho uma tia que faleceu. Uma tia que faleceu e deixou o marido dela. O meu tio era emprestado. o viúvo. Já tinha 580, não tinha quantidade, e ele tinha uma cozinhadoria muito alta. É verdade. O seu filho exerceu um cargo muito alto, e deixou. E os filhos todos eram maiores e capazes. Muito bem. Uma irmã da minha tia falecida, minha outra tia, que teve uma relação, muito tupulenta, casou jovem, aí foi morar em outra cidade, abandonou a faculdade, não terminou o curso, não teve emprego, que ele se mudava de lugar para educar, enfim, e divorciou, e não teve como se manter hoje, idosa, e alguém apareceu com uma magnânima ideia de casar. O viúvo. A minha tia. Mas, gente, o que eu mais gostava de ouvir as conversas da minha mãe por aqui, os dias eram os afineiros. e aí eu via a filosofia correndo na veia das pessoas. Porque, pouco tempo antes, eu via, quando passavam as notícias dos canais televisivos, uma voz recumbante cultural contra a corrupção. Isso é um absurdo! Mas, naquele dia, os argumentos eram sensacionais. Se ele já casou com uma irmã, por que ele não pode casar com outra? E outra argumenta, e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, depois, ou você para de reclamar da corrupção, ou você acaba com essa péssima ideia. É uma empreitada criminosa para que aquele irmão ganhasse um contorno menor. Mas, evidentemente, que o errado era eu. Porque elas acham que aquilo era dela. Aquilo agora já não era mais do Estado. Ou seja, como é, não é? E me parece que, nesse ponto, criar um fundo de pensão adventista custeado pelo Estado seria causar, ao meu ver, uma indevida promiscuidade entre o público e o privado. se essa relação já não é a melhor possível, se tornaria muito esse fundo. É uma questão cultural. Funciona bem em Portugal, funciona bem na Espanha, funciona bem em Itália, seguramente a cultura é outra, a economia é outra. Mas, aqui é o Brasil. Nós somos mais de 210 milhões de pessoas que têm diferenças culturais, regionais, geográficas e, claro, essas diferenças se acentuam também nas ações judiciais. Então, nós não podemos ignorar que, para funcionar aqui, precisaria ter um grande consenso que nós, evidentemente, não temos. Mas, uma coisa, então, podemos definir. Na inicial, na execução de elementos, escolhido o procedimento especial, caberá ao credor dizer se ele quer a técnica no desconto, a técnica da melhora, a técnica da prisão. Bom, são três técnicas, mas o CPC foi muito generoso. Vejam, vejam comigo, além dessas três técnicas, nós podemos ter outras, porque o CPC disponibilizou técnicas auxiliares. Eu gosto de chamar de técnicas de apoio. Técnicas de apoio. que é a inscrição do nome no SPC e Serasa e o protesto em cartório. Olha, a intenção é maravilhosa. A operacionalização, eu não sei se é tão boa assim, porque, até a medida de quem seja o devedor, o nome dele já está no SPC e Serasa. Não vai fazer muita diferença. E, até a medida de quem seja o devedor, ele não tem bens. Então, não adianta protestar. Não adianta protestar. Onde eu quero chegar? Essas duas técnicas foram bem concebidas. Eu só não sei se elas terão efetividade. Muito melhor é o que vem agora. É que, ao lado dessas três técnicas, desconto, penhora, prisão, das duas técnicas auxiliares, inscrição no nome o artigo 139, inciso 4 do CPC, disponibiliza a melhor de todas as técnicas. A melhor de todas as providências. 139, inciso 4, código de processo, atipicidade das técnicas. A atipicidade das técnicas, uma palavra simples, significa que o rol é exemplificativo e não taxativo. e o interessado pode requerer outras providências. E claro que você deve estar perguntando o senhor, Cristiano, que outra providência tem? Não sei. Vai da sua criatividade. No Brasil inteiro, os exemplos que se repetem são os mesmos. Tomada de passaporte. Nos tempos atuais não vai mudar nada tomar o passaporte dele, ele não tem como ir. Dois, a casação da CNH, a suspensão da CNH, se ele for motorista de táxi ou de Uber, não vai poder tomar, porque o CPC garante o instrumento de produção. Três, esses são os exemplos mais corriqueiros, a suspensão do CPF no Banco Central para não usar cartão de crédito. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Principalmente, colegas, se esse devedor já constituiu uma nova família, se ele tem agora um cônjuge ou companheiro, pode pedir 139, inciso 4, juiz, manda um ofíciozinho para o Banco Central e suspende o CPF dele para uso de cartão. Mas aí, por que vai funcionar? Não vai funcionar? O juízo dele todo dia, que dia esse cartão vai funcionar de novo? Que dia? Então, é óbvio que agora o cônjuge ou companheiro se torna um aliado do credor. Porque o cônjuge não esqueçam, estes exemplos que figuram nos nossos grandes livros de processo civil, na nossa melhor literatura processual, não são taxativos. Então, é possível que no seu caso concreto, você descubra uma outra medida. Eu queria lhe dar uma dica, eu queria permitir, dizem que conselho e água só dá quem pede, eu vou dar conselho a quem não me pediu. Olha a imprudência. Mas me permitam e sejam generosos com o meu conselho. É que você só vai descobrir a tutela adequada, a técnica atípica adequada, se você partir da seguinte premissa. Você vai buscar a tutela específica para a solução do seu caso. Em outras palavras, obtenção, do resultado almejado. O adimplemento da pensão. Então, para você obter o resultado, qual é a técnica que se mostra adequada para você? Exemplo, esse devedor já casou de novo, tem outros filhos, é um monte de menino em casa. Sugestão, essa está cortada na Netflix da casa dele. Eu estou falando sério. Três, quatro meninos com a Netflix cortada, vai dar certo? não, quer melhor? Corta a internet da casa dele. Vai dar certo? Ou seja, as técnicas são variáveis e cambiantes que você vai descobrir a mais interessante. Eu estive, pouco antes da pandemia, num evento no Rio de Janeiro da OAB. E quem falava era o desmagador Alexandre de Câmara, que é egressos dos quadros da OAB, é do quinto constitucional da OAB. E o Alexandre de Câmara contava um processo que ele teve oportunidade de atuar ainda. Muito interessante, muito interessante. Ele conta que era uma execução de alimentos, dessas execuções em que o devedor é recalcitrante, o devedor é contumado. Ele disse, olha, eu tentei penhora, não tinha bens, tentei desconto, não tinha, porque ele não tinha renda, era autônomo, e aquela dificuldade, ele já tinha sido preso uma vez, ficou o pé, pagou, mas enfim. E aí um dia, ele disse que conversando com a mãe da exequente, da garotinha, credora, a garotinha estava do lado no escritório conversando com ele e a garotinha falou assim, doutor, eu não sei porque é que meu pai não me paga. E aí ele olhou para a garotinha, uma garotinha, então me conta onde, né? Ela falou assim, é porque meu pai é louco, psicótico por um time lá de futebol. E ele, toda vez que eu estou com ele, ele está com a camisa nova do time. Aí a garotinha fez a seguinte conta, comprar a camisa de um time de futebol é um investimento caro, porque tem o que aquilo retorna para o clube. Eu vi hoje agora, me arrumando agora no hotel, que o preço da camisa do Messi hoje, lá no Paris Saint-Germain, é em real 1.100 reais por uma camisa. Tudo bem que é do Messi, mas comparativamente de um clube de futebol brasileiro, essa camisa custaria muito mais do que uma outra camisa custaria num estabelecimento. E aí a garotinha comentou isso. Aí ele se interessou e falou assim, mas como assim? Ela falou, ah, meu pai vive comprando, compra a camisa, compra isso, souvenir e tal, então ele tem dinheiro, porque a camisa é cara e ele compra toda hora. Aí ele perguntou à garotinha, como é a relação dele com o time? Ele é louco pelo time. ele adora o time e tal e ele falou, então já está tudo certo. Ele requereu uma tutela específica. Sabe qual? Todos os dias de jogos do time, para o juiz determinar que ele se apresentasse da delegacia duas horas antes e só saísse duas horas depois. Não era no estádio nem assistia na TV, porque ele estava na... Não era uma prisão, ele ficava... até assistir. Bastou um jogo. Um jogo. E ele nunca mais inadimpliu. Moral da história, nesse caso, nós conseguimos juntos com os nossos esforços encontrar qual era a tutela específica. A ideia do 139, inciso 4, é que nós possamos ter um instrumento para, caso a caso, encontrar tutelas específicas. Claro que cada um de vocês vai me dizer assim, Cristiano... vai ser no meu escritório todo dia uma petição para eu fazer pedindo a nova doutora. Claro que não. No mais das vezes, aquelas três técnicas disponibilizadas pelo CPC provavelmente vão resolver o problema. Desconto, penhora, prisão. técnicas... provavelmente, no mais das vezes, resolverá. Mas você já sabe que no dia que tiver uma execução muito dificultosa, no dia que tiver uma execução gravosa, difícil, aí você vai para o 139, inciso 4, solta a sua criatividade de jurista e vai ter técnicas auxiliares, técnicas de apoio para fazer valer esse crédito. A melhor parte vem agora. Três técnicas disponibilizadas. Duas técnicas auxiliares e a atificidade das técnicas do 139, inciso 4. E aí, cada um de vocês vai dizer, acabou, né? Pode ir embora. Não. A melhor parte vem agora. É essa decisão daí do STJ. Nesse recurso especial do Rio Grande do Sul, o STJ julgou uma questão interessantíssima e que agora talvez cada um de vocês consiga concatenar. Era uma execução de alimentos em que o credor escolheu, doutor Marcelo, com a técnica, com a técnica. O credor disse, eu quero descontar e começou a descontar, só que ele desempregou. Aí o credor disse, agora não quero mais descontar não, agora eu quero penhorar. Aí descobriu que não tinham bens. Aí o credor disse, agora eu quero prender. Gente, é de endoidecer gente sã. Ele disse que ele quer uma coisa, depois outra, depois outra, e é claro que o devedor apareceu dizendo, você está me inviabilizando a defesa. Porque ou eu me defendo da prisão, ou eu me defendo da penhora, ou eu me defendo do que você quer, credor. Colegas, todos que você... porque o juiz já tinha proferido uma decisão arquivando o processo, dizendo, se quiser, entre com outra, porque eu não vou ficar aqui julgando. É penhora ou prisão, é penhora ou prisão, 732, 733. Essa decisão diz assim, no CPC de 2015, as técnicas submetem-se a variabilidade. Nada impede que inicie a execução com uma técnica e que ela vá se modificando até o credor encontrar tutela específica. Específica. E por que que isso é possível? Claro, os colegas vão dizer, peraí, mas não está mudando o procedimento, não. Quantos procedimentos existem? Um só. Então, não se está alterando o procedimento, porque ele é único. o que se está alterando são as técnicas executivas, o que se mostra plenamente possível. Este precedente do STJ, um verdadeiro leading case, um caso líder que inaugura, que orienta a jurisprudência. É maravilhoso. Agora, eu sei o que cada um vai dizer, enquanto estamos todos aqui hoje, nesse dia comemorativo, e que comemorem em causa própria, sim, todos. Mas enquanto nós estamos aqui, tem que saber, hoje também é dia do magistrado? Os juízes hoje, família, porque se não tiver, agora nós temos um problema de conhecimento, que enquanto um dos atores adquiriu conhecimento, porque parou o seu dia e suas comemorações para estudar, outro ator não consegue ainda entender o procedimento. E eu sei que, infelizmente, em todo o país hoje, nós vivemos uma triste realidade dos juízes que continuam intimando os exequentes para dizer se querem penhora ou prisão. Me mandaram outro dia, até no WhatsApp, um amigo, querido, me mandou, eu falei, eu falei, não acredito que o juiz fez isso, ele falou, não acredito, peraí que eu tiro a foto e mando, ele aplique a Bíblia, ele falou, como aplica a Bíblia, eu falei, senhor, perdoa, ele não sabe o que faz, porque ele não sabe, gente, tenham generosidade com essa pessoa, porque a arrogância é irmã gêmea da ignorância. Então, eu não tenho dúvidas de que o ignorante se esconde na arrogância e ele está fazendo isso porque ele não sabe que mudou. Mas eu faço o que agora, Cristiano? Compre um livro dele presente, antes você pega o marca-texto, aquele laranja, de preferência, e marca para ver se ele lê. Ou então dá para o assessor, é outra grande chance dele ler. Agora, o que nós temos agora é que ganhar tempo, porque eu queria dizer a vocês que não adiantou mudar, não adiantou alterar o procedimento, não adiantou essa casa que se movimentou para forçar a mudança desse procedimento se nós não mudarmos agora em nós, juristas, a mente e o coração. Nós precisamos aceitar que mudou e nós precisamos instrumentalizar. Então, infelizmente o que eu vou dizer é verdade. O que você vai fazer agora, sem brincadeira, paciência, peticiona, explica, espera, não fizer, recorre, porque infelizmente ele só vai aprender lentamente. E a percepção, me permitam dizer, vai ser aluviônica. Lembra do aluvião? Todo dia um pouquinho. todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Até que alguém consiga mostrar a ele que o novo CPC não permite ... É prisão, é desconto, eu quero é tudo isso. Eu não quero penhora, ô prisão, eu quero penhora, é prisão, é desconto, é SPC e Serasa, é, é, até que eu encontre neste processo e dão em outro a tutela específica. Portanto, o que me parece producente para discutir, para pensar, para nós refletirmos juntos, é que nós precisamos, sim, ser generosos para nos permitir conhecer ele deliberando, discutindo honestamente. Eu me lembro perfeitamente de uma passagem que é pertinente a esse caso. Eu falei já dele hoje, é o Boa Ventura de Souza Santos. E o Boa Ventura de Souza Santos, esse grande educador português, lusitano, ele faz uma reflexão num livro chamado Crítica à Razão Indolente. E nesse livro, Boa Ventura diz que toda vez que uma ciência direita a ciência, mas uma ciência qualquer, altera um paradigma, ou seja, o referencial da ciência. Toda vez que se altera um referencial da ciência, demora duas gerações para que o novo paradigma seja incorporado. Então, ela vai ser formada por profissionais que estão... Então, o outro paradigma, o superado continua dentro desse profissional que ensinou a nova geração. Tudo bem, mas então a geração seguinte resolve. Não. Que foram formados pelos professores anteriores. Está dentro deles ainda o paradigma. a terceira geração esta sim é que vai conseguir trabalhar naquela ciência com o novo paradigma. Então, o que eu quero dizer, os senhores, é que o novo processo à lista que vai entender bem o bom processo à lista da execução de alimentos no CPC de 2015, pelas minhas contas, ainda não nasceu. Se tivermos aqui alguma gestante, talvez seja o filho que está sendo gestado. Não entenderam por quê? Porque faça a conta. Mais ou menos 18 anos para ele escolher qual é o vestibular, dos 18 aos 24, 25 para ele se formar. Então, daqui a uns vinte e poucos anos, aí sim, nós vamos ter um ótimo processo à lista que vai entender como o sistema funciona. Por quê? Ele vai ser formado por professores que foram formados à luz do novo CPC. Por hora, não. Por hora, é pedir muito dos humanos, né? É pedir muito para o humano dizer assim, olha, vocês concordam que 2015 foi ontem? Juridicamente falando, o CPC de 2015 é um bebê. Então, é muito pedir ainda para o juiz, para o julgador, para o promotor, para o advogado, para o procurador, para o defensor e dizer a todo mundo, olha, sabe o que você fazia até ontem? Hoje não vale mais. E outro dia eu recebi, eu vou cometer essa essa inconfidência. Eu fui fazer sobre esse mesmo tema, uma palestra no Tribunal de Justiça de Sergipe para os juízes. E foi bom, eu falei sobre tudo isso e aí no final eu tinha um olhar assim de voo para pegar e sair correndo assim para o elevador do tribunal porque eu tinha que ir para o aeroporto direto. E aí uma juíza entrou comigo no elevador. Essa juíza entrou já uma senhora e ela olhou para mim e falou assim, olha, o senhor fala muito bem. Eu falei, obrigado. Eu gostei muito das suas ideias, eu agradeço a sua mente. E aí ela arrematou a conversa, até porque o elevador estava chegando, mas eu não vou fazer nada do que o senhor falou. E eu olhei, olha, por que? A senhora não concordou? Ela falou, não, concordei com tudo, mas eu não vou mudar todos os exemplos que estão no meu computador e os modelos. Como é que eu vou mudar aquilo tudo? E eu fiquei pensando, é exatamente por isso que a gente precisa de um tempo, sim, para incorporar e agora o tempo, infelizmente, envolve paciência. Nós precisamos ter paciência nesse momento para conseguir ver esse novo referencial. Eu queria, uma vez mais, agradecer e dizer muito obrigado. Obrigado eu pelo convite, obrigado eu pela oportunidade de participar de um dia tão importante e de trazer considerações sobre um tema que me é tão caro, porque participei e participo de todas essas angústias que estão entre nós, juristas, sobre a execução. eu queria, inclusive, de modo muito sincero, convidar para que nós possamos estar todos aí juntos pelas redes sociais, mas eu queria estar aí no Instagram, Facebook, mas eu queria no final de como é difícil nós mudarmos, né? Eu falei com muita sinceridade, com muita honestidade de que eu acredito, sim, que é difícil para todos mudar e para o juiz também, para o promotor também, para todo mundo, por isso que eu acho que a ideia é ter paciência e generosidade. Agora, façamos um exercício pessoal, será que nós também não temos dificuldade de incorporar o novo? Se cada um de vocês nunca pensou nisso, nunca, hoje não, porque é dia de festa, não vai fazer isso hoje não, eu não gosto de falar para quem tem fome e para quem tem sono, eu estou vendo as duas categorias. Hoje não, mas amanhã, com calma, outro dia, faça esse exercício que eu vou sugerir. Pare um pouquinho na internet e abra o site da Universidade de Harvard. Harvard. Mas está em português que eu vou falar, porque tem opção em português, se quiser fazer em inglês, faz em inglês, mas tem opção em português. E você vai fazer um teste muito interessante, chama Teste de Preconceito Implícito. E este foi um dos mais interessantes testes que eu já fiz na vida. E você vai dizer, o que é um teste de preconceito é o que pode mudar a sua vida e a sua relação com algo que você não conhece. Porque quando eu pergunto a cada um de vocês quais são os seus preconceitos, cada um de vocês vai dizer aqueles que você reconhece. Então, estes são os preconceitos que você reconhece. com o passar do tempo, com o amadurecimento, com a sua capacidade de autocompreensão, você vai procurando corrigi-los. Se não consegue, dominá-los, mas vai tentando sualizá-los. O problema é o preconceito implícito. Esse que você nem sabe que tem. E esse teste vai lhe defrontar com o preconceito. Eu não vou contar, eu vou contar assim, são vários, mas eu vou contar só um bem simples, porque esse é o mais, assim, um dos mais simples. Tem outros que são fantásticos e a sua vida vai melhorar em relação a você mesmo. Mas só para você imaginar o que é um preconceito implícito. Eles, em Harvard, nos diferentes cursos de Harvard, eles foram chamando os professores para fazer nos professores deles o teste. Para eles, olha, eu quero ter o melhor professor. Então, eu quero que esse professor saiba que ele tem preconceito. Que não adianta ele ensinar para os outros. Não tem se ele tem. E esse teste que eu vou simplificar é o teste que foi aplicado nos professores do curso de Enologia. Enologia. Ciência dos vinhos. Muito bem. Pegaram os professores, chamaram, colocaram numa sala e colocaram assim um vaso como este. Sem marca, sem nada, um vinho. E pegaram um outro vaso. sem marca, sem rótulo, sem nada e colocaram o mesmo vinho. Era o mesmo vinho, só que eles não sabiam. Eles sabiam porque eles tinham que sentar na primeira mesa e analisar o primeiro vinho. Tá? O outro vinho. Não sabiam que o vinho era o mesmo. Mas como um requinte de crueldade, alguém colocou na garrafa, sem rótulo, um detalhe suave, quase que imperceptível. Uma etiqueta, como se fosse uma etiqueta esquecida com o preço do vinho. Numa, cinco dólares. Na outra, cinquenta dólares. Recolheram os resultados. O primeiro vinho teve uma avaliação excelente. As análises mostravam que o vinho tinha todas aquelas potencialidades que os professores de Harvard, pode perceber que são profissionais gabaritadíssimos, eles conseguiram analisar todas as qualidades que aquele vinho tinha e jogaram a nota lá em cima. Esse é o que tinha etiqueta de cinquenta. O segundo que tinha etiqueta de cinco, eles conseguiram todos e aí saiu a nota. Nove para um, quatro para o outro. Onde está? O vinho era o mesmo. E aí os professores se convenceram de que por mais que eles digam e falem para os alunos que o preço não influencia, influenciou a análise deles, porque o preço do vinho era o único referencial que eles tinham. E eles conseguiram analisar o vinho de forma absolutamente correta. Eles apontaram as qualidades, apontaram os efeitos, mas na hora da nota o preconceito do preço sugestionou a valoração. A minha pergunta é se cada um de vocês não faz isso. E se cada um de vocês não sugestiona com seus preconceitos implícitos as suas conclusões. A ideia é exatamente essa, é que você consiga perceber que enquanto esses preconceitos estiverem em nós, nós vamos continuar tendo muitas dificuldades no nosso cotidiano. E talvez para o dia de hoje, para essa reflexão, nós precisamos sim pensar que está na hora de vencê-los, de superar cada um desses preconceitos para que nós possamos ser profissionais mais sintonizados nas necessidades das pessoas que nos cercam. Por quê? Em última análise, o que todos nós queremos é que o direito seja um instrumento de exercício de cidadania, de dignidade, de igualdade, de liberdade, desses valores que nos são tão caros e que nós queremos implementar na sociedade. Por isso, era essa a mensagem que eu queria trazer. Com o perdão do tempo que eu acabei de ver que, gentilmente, mais uma vez, a doutora João não reclamou, mas eu vou invocar a minha naturalidade. Baiano não é bom de tempo não, viu? Por isso que eu passei. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de registrar nesse momento as seguintes presenças. Dr. Júlio César Lelis, presidente da 14ª Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina. Dr. Renata Reis, Procuradora-Geral do Município de Santos. Dr. Fernanda Paiva, presidente da Comissão de Direito Educacional. Dr. Armando dos Santos Soares Filho, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo. Dr. Ana Lúcia Augusto da Silva, presidente da Comissão de Estudos em Direito de Família e Sucessões. Dr. Rodrigo Luiz Janete, presidente das Comissões de Direito Aduaneiro, Direitos e Prerrogativas da Câmara Federal. Dr. Luciana Gonzalês, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Dr. Flávia de Oliveira Santos Nascimento, presidente da Comissão de Fashion Law e Comissão da Mulher Advogada. E Dr. Rafael Lousano, já mencionado anteriormente. Passo a palavra. Desculpem. Como forma de agradecimento, será realizada a entrega de um certificado ao palestrante. Convidamos o Dr. Gonçalo Batista de Menezes Filho, presidente do Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira para realizar a entrega. Passo a palavra ao Dr. Rodrigo de Faria Julião, presidente da UAB Santos, para as considerações finais. Bom, gente, mais uma vez gostaria aqui em nome de todos os presentes, de todos os colegas advogados, advogadas, de todos os presidentes da região aqui, unidos em prol da advocacia e da sociedade, todos os nossos conselheiros, agradecer imensamente ao Dr. Cristiano Chaves mais uma vez, nos deu não apenas uma aula, uma excelente palestra e já fica aqui o próximo convite. Tenho certeza que em breve retornará à nossa casa, sempre com muita maestria. e gostaria aqui também de fazer o encerramento oficial, convidar todos os presentes para um breve coquetel aqui em cima, onde faremos o terceiro andar do prédio da subseção de Santos hoje. Então, muito boa noite a todos, continuam as nossas atividades aqui no terceiro andar, estão todos convidados e mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado.